Bom, iniciamos uma série de informações que ainda continuam sendo atributos das atividades e nesse caso, essa série de informações vai estar ligada diretamente às restrições que limitam, atrapalham, que tiram a liberdade do planejador. As primeiras restrições que nós vamos abordar estão ligadas a datas impostas por contrato, datas impostas por legislação, datas impostas por condições em que os envolvidos e os interessados no projeto antecipadamente já apresentaram. E essas restrições são muito conhecidas como datas impostas, onde as atividades devem começar o mais cedo possível, o mais tarde possível, deve iniciar em, esses termos são muito comuns, devem terminar em. Então vamos trabalhar esse entendimento que a ferramenta disponibiliza, mas vamos também entender como trabalhar esse conhecimento, permitindo a criação de um cronograma, um planejamento, um agendamento flexível e dinâmico. Para isso, nós vamos mostrar as restrições e os deadlines, que seriam os prazos limites, as datas limites de acontecimento no projeto. Essas informações estão dentro do formulário da atividade na sua aba avançada, advances, destacados aqui pelo deadline, o campo deadline e o campo constraint type, constraint date. No nosso modelo de exemplo, que é o projeto Casa Feliz, nós chegamos a um modo de exibição onde nós apresentávamos as atividades e, além das atividades, uma série de atributos que foram necessários no momento em que construímos a rede e a listagem das atividades. Vamos colocar agora os atributos que acabamos de mencionar, que seriam através do duplo clique encontrados na aba avançada, deadline, constraint types, constraint dates. Eu vou eliminar com o del ou com o hide column, de forma múltipla, com o ctrl pressionado ou individualmente. Eu vou apresentar um novo modo, novo modo seria a construção de uma cópia do modo. Atuando sobre o modo, eu estou alterando o modo já gravado, inserindo o campo deadline, inserindo o campo constraint date, data da restrição, da limitação e definindo também o constraint type, é o tipo de restrição. Isso significa dizer que todas as atividades que nós temos são do tipo as soon as possible, ou seja, o mais cedo possível. Todas as datas não disponíveis por conta dessa restrição, calcular automaticamente as datas e não por nós definidos. E o deadline seria um prazo que vamos informar de limite. Esse limite veio informado no termo de abertura ou por uma outra condição na definição do escopo. Vamos observar que todas que foram introduzidas até o momento são do tipo as soon as possible. Isso se explica porque quando nós ajustamos as opções, nós dissemos que queríamos que todas as atividades fossem do tipo as soon as possible. Schedule. Fixed duration. E nós começamos novas atividades na data de início. E ainda assim, nós colocamos na informação do projeto que o agendamento seria a partir da data de início. Todas as atividades começam as soon as possible. É a maneira mais lógica de planejar, uma vez que as entregas devem ser fornecidas o mais rápido possível. mais tarde possível, não terminar antes de, não terminar depois de, tem que terminar em, tem que começar em, não começar antes de e não começar depois de. lembrando que essas coisas podem ser ajustadas, esses atributos podem ser ajustados na tela de cadastro e que algumas são mais apropriadas para um planejamento dinâmico e outras são menos apropriadas. Eu diria até que essas duas são totalmente impróprias ou até proibidas para o planejamento nessa ferramenta. Vamos entender como é que isso funciona. Eu vou ser obrigado a lançar a mão de um diagrama de barras, objeto da nossa unidade 5, para exemplificar essa condição de o mais cedo possível, o mais tarde possível e as outras. Aqui nós temos um marco de início que conduz para uma atividade de planejamento e a partir daí uma série de atividades começam a se interligar e suceder e dentro de uma escala de tempo nós podemos observar que elas estão sendo colocadas o mais à esquerda possível, ou seja, elas estão sendo administradas o mais próximo umas das outras para que, por exemplo, esse marco de casa concluída seja atingido o mais cedo possível. Nesse caso, dia 19 de janeiro, todas sendo o mais cedo possível. Agora imaginemos que essa atividade, cuja programação automática, uma após a outra, o mais cedo possível, seja agendada, programada para começar no dia 7 de janeiro, se nós alterássemos a forma de administração dela, lembrando que esses campos são os campos ConstraintDate e ConstraintType. São ao invés de agendarmos a atividade 3 para o mais cedo possível. Se nós informássemos que ela tem que começar não antes de e dissermos não antes de 11 de janeiro, observa que a ferramenta fará com que tudo seja feito o mais cedo possível, porém a atividade 3 que sucede a atividade 2, que inicialmente começaria logo após a 2, ela continua começando após a 2, mas não logo após. Não começar antes de 11 de janeiro significa restringir, limitar a data de início para mais tarde. Isso significa um deslocamento de toda a produção por causa dessa restrição da unidade 3. E a coluna Indicators inclui um ícone que diz que essa atividade tem uma restrição de não começar antes de janeiro, indicando para o planejador que existem anomalias num planejamento totalmente otimizado. Esse exemplo mostra não começar antes de. Poderíamos dizer que a atividade não pode terminar antes de. Se ela não pode terminar antes de 11 de janeiro, vamos colocar aqui antes de 13 de janeiro. Toda a sua programação é reajustada para atender a seguinte condição. Ela não termina antes de 13 de janeiro, ela termina praticamente em 13 de janeiro ou no finalzinho dessa data. Isso faz com que o planejamento não seja o melhor, porém atende às limitações e restrições que foram impostas no nosso trabalho. Agora, dentre todas as restrições que nós temos, aquelas que nós não podemos utilizar de forma nenhuma, e é por isso que eu vou agora colocar o campo deadline, é a restrição tem que terminar em ou tem que começar em. Vou dar um exemplo aqui. Se nós dissermos que essa atividade, número 3, tem que terminar em 7 de janeiro? Então, tem que terminar em 7 de janeiro. Aparentemente, não há nenhuma alteração no planejamento e o nosso pacote vai estar concluído no dia 19 de janeiro com uma programação o mais cedo possível. Na coluna indicators, agora aparece um indicador novo com uma marca vermelha que diz que essa atividade tem uma restrição de deve terminar em 7 de janeiro. Bom, até então, não mudando nada, qual seria o problema e qual seria o alerta que nós estamos dando de não utilizar? O alerta significa que se por acaso essa atividade que precede a atividade 3 for adiada, atrasada, não concluída, e eu vou apenas adiar ou não concluir durante um dia. Não tomando as devidas providências e os devidos cuidados, nós não temos o impacto que esse problema trouxe à atividade 3. Se o problema ainda persistisse de adiamento ou atraso, as atividades que estão agendadas automaticamente como ex sun expósforo, elas seriam reconduzidas e um alerta seria apresentado para as equipes de produção. Embora, por conta desse restritor tem que terminar em 7 de janeiro, a atividade 3 não se moveria, não levando consigo todas as atividades subsequentes, trazendo com que a data de conclusão do produto não fosse verdadeira, não fosse projetada para a data verdadeira em função dos problemas que antecederam a atividade 3. Ou seja, precisamos ter um meio de mostrar para o planejador os problemas que conflitam com as datas impostas sem congelar ou sem atrapalhar o cálculo do programa, o cálculo do aplicativo. Isso é conseguido com todas as atividades sendo realizadas o mais cedo possível, todas sendo o mais cedo possível. E no caso de uma obrigação de 7 de janeiro, colocamos 7 de... Aqui é 5, essa atividade, 5 de janeiro. Acho que está faltando alguma coisa aqui, acho que era uma ligação aqui. Isso, 7 de janeiro. Então, 7 de janeiro é a data de 2011. O que significa dizer que é uma restrição, é uma limitação, mas deixamos o agendamento automático e dinâmico. Conseguimos manter a informação de uma necessidade contratual, mas deixamos o agendamento dinâmico. Agora, se alguma coisa acontecer com a atividade 1, Atividade subsequente 2, 3 e todas as demais serão reprogramadas dinamicamente e não perderemos a informação de que uma data imposta, uma restrição teria sido ameaçada ou quebrada. O indicador vermelho diz, essa atividade termina em 10 de janeiro, que é mais tarde que a sua restrição de 7 de janeiro. Dessa maneira, continuando com todas as restrições na ferramenta, o mais cedo possível, conseguimos monitorar as datas impostas sem atrapalhar o agendamento automático. Lembrando que um atraso na atividade 1 hoje impactará no futuro as subsequentes. E esse alerta é dado se nós conseguimos mapear o deadline, a necessidade, mantendo as restrições o as soon as possible para todas as atividades. As únicas exceções que nós poderíamos dizer que abrimos mão seriam as não começar antes de. Aqui, não começar antes de. Antes do dia programado. Ou seja, ela pode ser reprogramada no futuro, mas não poderá ser antecipada. Se nós tivermos uma condição contratual que ela só começa no dia 17, ela só começa no dia 17, mas qualquer problema que venha acontecer aqui ou mais problemas, olha, a atividade continua, não começar antes da 17. Novo problema, continua, apresentando os impactos no futuro. Um problema muito grave libera a atividade para ser reprogramada, não começa de fato antes do dia 17, não atrapalha a restrição e ainda assim poderia ser mapeada se houver interesse de monitorar no deadline o seu término. Fica claro então que dentre as oito restrições permitidas na ferramenta, poderíamos dizer que liberamos o não iniciar antes de e liberamos sempre o mais cedo possível. eventualmente e mais adiante em outras unidades, nós vamos discutir como trabalhar atividades, algumas atividades na restrição o mais tarde possível. O deadline então é fundamental, por isso ele foi colocado a partir da versão 2000 ou 2002, permitindo que embora os campos existam de restrição nós utilizamos o deadline para controle efetivo de datas impostas.